Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Panelaço na TV. E a gente começa agora com a reclamação do Renato Araújo, um problema que com certeza também já aconteceu contigo. Ele disse que ligou para a Sky no dia 18 de fevereiro pedindo cancelamento da sua assinatura. Mas depois de ser passado de atendente em atendente, até o momento, o seu problema não foi resolvido. A Sky pediu desculpas pelo transtorno causado e informou que em 21 de fevereiro, a sua equipe de atendimento entrou em contato com o Renato e providenciou o cancelamento da assinatura. A empresa ressaltou que o Renato está ciente de que não há valores pendentes e sabe do prazo para a retirada dos equipamentos. Stephanie Luisa Prado Costa está desaparecida desde 2 de fevereiro de 2014. Ela tem 16 anos e foi vista pela última vez na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Se alguém tiver informações sobre a Stephanie, ligue para o telefone 0800 28 28 197. Quem também entrou em contato com a nossa equipe para fazer a sua reclamação foi José da Silva. Ele fala sobre as 20 lâmpadas queimadas que ele contou ao longo da avenida José Cândido da Silveira, entre as avenidas Cristiano Machado e a rua Lauro Gomes Vidal. Nosso leitor cobra uma providência para o problema. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, informou que até o fim do mês vai normalizar o serviço de iluminação pública no local. Em relação ao trecho na rua Lauro Gomes Vidal, a empresa destaca que o serviço foi normalizado no último dia 22. Deu aqui na TV do Panelaço, os moradores do bairro Funcionários em Contagem enviaram um e-mail aqui para a nossa equipe reclamando de problemas em um cruzamento no bairro. Nós fomos acompanhar de perto essa situação? Assista comigo! A nossa maior reivindicação aqui é essa questão da sinalização aqui no bairro Funcionário. Porque os cruzamentos, a maioria dos cruzamentos são perigosos e não tem sinalização. Nós fizemos um improvisado aí de umas placas em alguns locais para que possa reduzir os acidentes que já teve aqui. Fizemos também um documentário encaminhando junto ao Ministério Público. Já aconteceu um acidente fatal aqui com o motociclista junto com o ônibus 306. Aqui tem quatro linhas de ônibus que é a 2760, o 2720 e o 306B. Passa aqui na próxima local. Próxima à esquina, em cima, tem uma escola municipal que os estudantes têm que passar aqui para ir para as suas residências. E o que a gente quer mesmo é a sinalização do bairro. A Transcom informou que técnicos estiveram no local para vistoria e constataram que em vários cruzamentos, as placas de parada obrigatória foram subtraídas ou acometidas por atos de vandalismo. A Transcom informou ainda que a previsão para renovar a sinalização do local é até a segunda quinzena do mês de março, ainda de 2014. E aí, internauta, gostou do nosso programa? Para participar é só enviar um e-mail aqui para a nossa equipe, panelaco.com.br. Eu te aguardo na semana que vem. Até lá!